Somente nos meses de janeiro e fevereiro deste ano foram contratados aproximadamente 36 mil profissionais no mercado de trabalho formal em Minas Gerais. O volume é considerado superior ao início do ano passado, no reflexo anotado em cidades onde o comércio varejista é o principal setor empregatício, como por exemplo, o governador Valadares. A reportagem está aqui, pode balançar. O saldo é positivo para o mercado de trabalho em Minas Gerais. Só nos dois primeiros meses deste ano foram cerca de 36 mil novos profissionais no mercado formal de trabalho. O volume é superior ao do ano passado, que foi de quase 27 mil profissionais. Em Governador Valadares, esta loja teve que ampliar o pessoal para dar conta das demandas. Superou a expectativa, comparado com o ano passado, a gente teve um aumento de 25% nas vendas, que foi uma surpresa para a gente, principalmente mês de março, foi excelente. A Mariana é uma das novas adições na equipe. A social mídia conta que está feliz em atuar numa área que gosta e que o novo emprego traz otimismo. Era minha atenção sim, né? A carteira assinada, até porque os benefícios em INSS, é mais benefícios que a gente tem, né? Do que estar sem a carteira assinada. E qual que é a expectativa agora com esse novo emprego? Ah, eu estou feliz. E muito, graças a Deus. Segundo a Fê Comércio, as micro e pequenas empresas foram as maiores responsáveis pela geração de empregos. A pesquisa ainda apresentou um perfil dos profissionais recém-contratados. Quais são esses profissionais que foram contratados? Na grande maioria, são mais jovens profissionais, ou seja, até os 59 anos, enquanto profissionais mais seniores, mais experientes, eles vêm perdendo espaço no mercado de trabalho. Quando olhamos para o grau de instrução, para a escolaridade do profissional, nós identificamos que quase todas as aberturas tiveram alocação de profissionais, com exceto os analfabetos que, infelizmente, no período, não conseguiram uma vaga, uma recolocação no mercado de trabalho formal. Segundo dados do Fê Comércio, os setores que registraram as maiores contratações com carteira assinada no início deste ano em Minas Gerais, foram os setores de serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária. A pesquisa também revelou que os maiores salários estão concentrados nos ramos de construção e também da indústria. Em Governador Valadares, o comércio varejista é o setor que mais gera empregos. Esta psicóloga explica o aumento das contratações por carteira assinada. Segundo ela, ações focadas em públicos específicos fomentaram este aumento. O que a gente percebe é que, nesse primeiro trimestre, a gente, de fato, viu uma movimentação do mercado de trabalho, com mais oportunidades e dos profissionais, aqui na nossa região, se interessando mais pelas oportunidades de emprego formal. Nos últimos tempos, a gente vinha acompanhando os profissionais muito interessados no emprego mais informal, sem carteira assinada. E agora, a gente percebe uma volta do interesse mesmo deles, fazendo ações específicas, como, por exemplo, pessoas já aposentadas, que estão se interessando em serem contratados com carteira assinada, assim como outros perfis. A rede de supermercados que ela representa teve um saldo positivo de contratações este primeiro trimestre e prepara um feirão de empregos para esta semana. Ela também dá algumas dicas para quem deseja sucesso na disputa por uma vaga. Aqui no supermercado, a gente também teve uma melhoria das contratações no primeiro trimestre deste ano, comparando ao ano passado. Como é uma empresa em crescimento, e a gente ainda tem muitas oportunidades de emprego em aberto, a gente continua fazendo várias ações de recrutamento para poder captar pessoas interessadas em trabalhar conosco. Que bom que teve aumento, mais empregos, postos de trabalho.